E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic E galera, o vídeo de hoje, a gente vai completar essa missão aqui Demoramos, mas vamos chegar aqui, vamos mudar as duas acelerações aqui, beleza, show de bola Essa aqui ó galera, ó, tem as sete dinossauros no nível quarenta Eu preciso de três galera, eu preciso de três, beleza Mas eu vou colocar logo quatro aqui galera, vou colocar logo quatro no nível quarenta aqui Porque a gente aqui é carne de pescoço, mas vamos coletar essas paradas aqui primeiro aqui galera Cadê? Vamos coletar aqui ó, tomara que venha um dinozinho aí pra gente aí ó Beleza, não veio nenhum, nenhum, tá maneiro, tá bonito Eu preciso de dino galera, eu preciso de dino aí Beleza? Pra gente poder tá completando nossas paradinhas aqui galera Vamos fechar aqui, beleza, vamos lá, beleza, vamos fechar aqui, show, show, show Vamos coletar essas paradas todinha aqui galera, vamos coletar porque é ouro né cara É ouro, a gente precisa muito de ouro aqui, beleza Vamos lá, a gente precisa botar comida aqui pra fazer, tá galera Vamos botar comida aqui pra fazer aqui, beleza, show de bola Aqui nós coletamos aqui, vamos que vamos Bora, 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 sem enrolação, sem enrolação, beleza, show Caraca aí vai transformar esse Beleza, setenta e um car Essas paradas aqui é topzera demais né galera, é topzera demais Vamos pegando aí ó galera, vamos pegando aí esses ouro aqui, eu não sei porque que a gente não pega Eu tenho que ajeitar nosso parque né galera, eu tenho que ajeitar nosso parque aqui Mas vamos lá galera, vamos lá, cadê esse, qual é, vamos ver É esse aqui ó galera, ó, nível trinta e dois Guanlongo, guanlongo, negocinho Não sei como é que faz essa de graça não, olha isso, malandro O bichinho é como Beleza, show, trinta e nove Ó, e agora moleque, agora Quarenta Destruindo geral galera, destruindo geral Nível quarenta, beleza, show de bola Mas eles são muito fraquinhos galera São muito fraquinhos, aqui tem um aqui ó galera ó Tem esse aqui ó, vambora É o Pelecanimino Pelecanimino Me mimo Bagulho doido galera, bagulho doido Beleza, show de bola O bicho é embrasado galera, o bicho é embrasado Vambora, vamos coletando aqui as paradas aqui todinha aqui dele aqui Show, 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 beleza Vambora, nível quarenta Show de bola galera, mais um nível quarenta aqui ó Temos dois nível quarenta, aqui tem um aqui, cadê Esquece aqui ó galera Vamos ver Aqui ó galera, aqui ele mesmo Esse nome aqui não sei falar não, galera Esse daqui não vou nem tentar galera Não vou nem tentar porque Ah não, esse aqui não dá galera Esse aqui não dá não, tá no nível trinta Isso mesmo né, esse não Deixa eu ver qual é Deixa eu ver, eu sei que tem um outro aqui Cara, eu sei que tem um outro aqui Ah, ele aqui ó galera Ah moleque Olha ele aqui Show Boa garoto Come a parada toda aí Boa Missão cumprida galera Missão cumprida aqui Mas eu tenho outro aqui ó, vamos coletar aqui Vamos ver Eu tenho outro aqui pra botar no nível quarenta Moleque, aí sim Aí sim que é top Beleza, nível trinta e cinco Subimos de nível aí ó Expansão ó Vamos ver Você desbloqueou aqui ó Batalha trinta e cinco Vambora Vambora Caralho, não vem mais dino galera Que macumba é essa parceiro Não vem mais dino pra gente Cara, impressionante isso Não vou gastar tá galera Não vou gastar Vamos vir aqui ó Vamos vir aqui Que a gente tem mais um aqui Um carnivoruzão boladão Olha isso Manjugaçauro Vamos jogar ele nível quarenta aí galera Beleza, show de bola Vamos lá O bicho é Osso malandro O bicho é nevo Nervoso, moleque O bicho é nervoso Deixa ele dar uma recuada Pra gente ver como é que ele Moleque Mais um nível quarenta Moleque Mais um nível quarenta Só pra fazer as fusão As paradas aqui Beleza Vamos botar aqui Vamos ver aqui As missões aqui Pra gente poder completar galera Participe de qualquer arena PVP Beleza Missão desse camarada aqui ó Conclua cenário de batalha Trinta e dois Galera Vamos tentar concluir O cenário de batalha Trinta e dois Vamos ver aqui ó Vinte e cinco de ouro Caraca Rapaz E agora galera E agora Vamos ver o que a gente faz aqui ó Galera Esse aqui ó O Tanicola Greus Eu vou jogar ele pro nível nove Cara Não sei se eu posso jogar ele pro nível dez Vou jogar ele pro nível nove Deixa eu ver ele aqui Esse aqui ó É esse aqui mesmo Beleza Vamos devagarinho aqui ó O foda que meu mouse tá zoado Galera Meu mouse tá zoado Beleza Ó ó Viu apertou duas vezes Opa Tá bom Quase que vai galera Quase que vai Pro nível dez Eu não sei se eu posso jogar ele pro nível dez Deixa nos comentários aí Beleza galera E vamos lá Pra batalha aqui Vamos embora Ver se a gente consegue lutar aqui ó De igual pra igual Com esses camaradas aqui Beleza Já deu uma aumentada aqui ó Ficou porra Ficou bonito aqui ó Vamos colocar logo ele de cara aqui Pra gente pegar esse daqui Beleza Aí eu vou colocar esse verdinho aqui ó Show Porque esse daqui é o mais forte E eu coloco esse aqui Vamos ver Vamos ver Não não Vou tirar esse Vou deixar ele por último Vou colocar esse Vou colocar esse Vambora galera Vambora que a gente vai ganhar essa parada aí Moleque Tomara que eu utilize a estratégia correta aqui ó Beleza Vamos ver se ele vai Se for o meu já Não dá pra atacar galera Vou botar logo um aqui Beleza Não dá pra atacar Porque eu já ia atacar logo de cara Já ia matar ele Ele vai trocar o dino Trocou o dino Beleza E eu vou trocar o meu aqui ó Ah Já atacou com um galera Já atacou com um aqui É safado Beleza Minha vez Três Eu vou jogar aqui Vou botar logo Beleza Vou botar logo três aqui também Vamos três de bônus aqui Vamos ver com quanto que ele vai atacar galera Atacou com dois Show de bola Tá bonito Tá bonito Tá bonito Agora eu vou derrubar ele com o meu Com o meu é Minha vez galera Minha vez Eu tenho que botar mil quatrocentos galera Botar aqui ó Dormi pouco Vou botar aqui no bônus aqui Vambora galera Vou botar no bônus e vambora Sapeca criança Moleque Show de bola E vamos subindo Já era parceiro Tem dois Tá igual com igual Beleza Eu tô com dois aqui Ele trocou o dino galera Ele trocou o dino Ih Já atacou com dois Cara Show de bola Vambora 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 Vamos ver aqui Oitocentos Vou botar mais um aqui Galera Vou botar um no bônus aqui Beleza Pensei que ele Não tô fazendo as contas Galera Não tô fazendo as contas Tô errando aqui Eu tenho que fazer as contas Nessa parada aqui Beleza Show de bola A vantagem toda a nossa aqui Que é o nosso último Mais forte Ele É Cauter Do dele lá Galera Beleza Matou com quatro aqui Vamos ver Tá zeradão ali Vambora Tubinha Vambora Minha vez Aí ó Cinco Olha o estrago que eu vou fazer Galera Três mil e oitocentos De porrada Olha aí Cinco mil Eu Quero de ouvir Três mil Show galera Show de bola Vencemos fácil Fácil Fizemos uma estratégia Muito top Aqui Cenário de batalha Ha 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 Willek Que isso Cumpade Que isso Vamos ver aí galera Vamos ver o pacotinho Se vem o pacotinho Pra gente Beleza Coletamos aqui ó Show de bola Isso que é muito importante É a batalha né galera Beleza Eu ainda Opa Episódio 19 Show de bola 70 de DNA Beleza Olha isso Vamos botar Palpar esse Dino Aqui né galera Vamos botar logo Pra incubar Ele aqui Beleza Deixando incubando Ali Vamos ver aqui ó galera Aqui ó Eu ainda utilizei Uma classe Diferente de dinossauros E não galera Não No nível terrestre Beleza DNA aqui não Vamos ver aqui ó Tem essa mulher aqui Pra vir né Vamos ver o que vem aqui Ó Tenha três construções Com bônus de 10% Ou mais Eu já tenho duas 10% ou mais Beleza Eu tenho que ajustar Aí ó galera Deixa eu ver qual foi a construção Que ela pegou Aí que eu não tô conseguindo enxergar Cara Não tô conseguindo enxergar Beleza Mas depois eu vejo Essa parada aí Vambora Vambora Clica aí Vamos ver ó Compre e install Cinco decorações Colete 15 moedas Do Beleza Do Eliporto Beleza Show de bola Aqui tem um xpezão Aqui ó galera Tô limpando a área Tô deixando topzera Demais Nossa área aqui galera Olha isso ó Olha que top Vamos pegar aqui O nosso lendário Aqui galera Cadê ele Nosso lendário Aqui boladão Aqui ó Iiii Vamos jogar pra cá Show de bola Aqui os carnívoros A linha dos carnívoros Beleza Tá bonito aqui ó Vamos ver o que mais A gente consegue fazer aqui galera Vamos ver o que mais A gente consegue fazer aqui Vamos ver aqui O que essa mulher quer Colete Cara 40k de moedas De construção Eu coletei Beleza Tá maneiro Vamos ver esse aqui ó galera Vamos ver esse aqui Esse camarada aqui Ele quer decorações Ele quer decorações Beleza Vamos colocar uma aqui Show de bola Vamos colocar Deixa eu ver aqui Vamos Beleza Aceleração aqui ó galera Aceleração Tá bonito Vamos colocar outra aqui Do ladinho também Show de bola Vamos ver Porque a gente tem que ir Uma de cada vez né galera Não sei se tem duas Vamos colocar aqui Tá maneiro Bora moleque Show Três Vamos colocar aqui ó Show Ele falou cinco Quantas construções Que ele falou Vamos ver aqui Vamos ver Colete Compre e instale Cinco decorações Na verdade Na verdade eu comprei Uma só né Não sei se isso daqui É decorações Ah tá Tá beleza Tá beleza Show de bola Show de bola Tá vendo Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Nós Jogamos vários Dino pro nível 40 Pegamos A batalha ali Galera A batalha Essa batalha aqui A 32 Senado de batalha 32 Valeu Tamo junto aí Galera Abração Fui